E é assim que você faz para colocar o Facebook privado. Então, pra começar, o que você vai fazer é primeiramente acessar o aplicativo do Facebook no seu dispositivo. Tô aqui já com o meu aplicativo aberto na tela inicial. E o próximo passo aqui é você selecionar o menu três tracinhos, localizado do lado direito na parte de cima dessa tela. Então, selecionei aqui os três tracinhos, abriu essa nova página aqui pra mim. Eu vou rolar um pouquinho e clicar sobre configurações de privacidade. Então, selecionei, vai abrir alguns botões na parte de baixo e eu clico em configurações. Na próxima tela, a gente precisa rolar aqui até chegar na opção público e visibilidade. Então, aqui nessa parte de baixo, a gente tem que alterar aqui, né, essas configurações. Por quê? Dentro do aplicativo do Facebook não existe, assim, um botão específico pra gente apertar lá e já colocar a conta privada. Então, a gente tem que alterar aqui cada configuração. Então, aqui, por exemplo, quando você entra aqui em como as pessoas encontram e contatam você. Nessa página aqui, você consegue alterar aí, né, quem pode te enviar a solicitação de amizade. Então, aqui, por exemplo, quem pode lhe enviar a solicitação? Aqui, no meu caso, tá todos. Se eu clicar aqui, eu consigo alterar só pra amigos de amigos aí. Então, aqui, quem pode ver sua lista de amigos? Eu posso clicar aqui e também alterar aí, né, as pessoas que podem ver essa lista de amigos. Se eu voltar aqui, tem outras configurações. Então, por exemplo, publicações. Clica em publicações aqui, aparece essa página. Quem pode ver suas futuras de publicações? Aqui, no meu caso, tá amigos. Eu posso clicar e colocar, por exemplo, somente eu ou amigos específicos. A opção for melhor aí, tá? Então, aqui, também, você pode limitar, né, quem pode ver suas configurações anteriores. Então, você tem que ir entrando aí, né, infelizmente, em cada tópico aqui e ir alterando aqui essas configurações. Devido aí ao fato, né, de que o aplicativo não te dá uma opção, né, um botão específico pra você só ir lá e alterar, né, a privacidade aí do Facebook de forma geral. Então, é só ir entrando aqui em cada tópico que você deseja aqui deixar mais privado, né, e alterar aí pra você ter mais privacidade na sua conta. Então, conhecemos aqui. E... E...